Deus nunca desprezou os seus filhos. 17 de abril do ano 2005. A terra, que foi criada com tanto amor, foi para que viessem muitas vidas para enchê-la de criaturas semelhantes à face do Criador. Tirou do barro o primeiro homem. Sim, porque ele era o único. Então quis fazer um a sua semelhança e o fez. Só que teve o seu anjo mais querido no céu, que depois veio a ter muita inveja. Quis o mesmo ter o poder, e Deus não o permitiu. Com isto teve que cair fora do seu reino, caindo na terra. Como não tinha mais um corpo iluminado, alojava-se no corpo das pessoas, até que formou famílias inteiras com a semente do ódio no coração das pessoas por ele dominadas. Esse veio sempre atrapalhando os planos de Deus. E Deus, por sua tão grande misericórdia, esperava que ele, o Lúcifer, viesse a se arrepender. Mas a cada profeta que Deus escolhia, o diabo se voltava contra os planos de Deus. Como não teve mais jeito algum, então, seu filho Jesus, o mesmo, sofreu a pior consequência em toda sua trajetória. Fez o diabo que tirassem a vida de Jesus para ficar com a terra inteira, pensando com ele que jamais Jesus voltaria. Sim, ele tem poder, mas não sobre o futuro, só sobre o presente. E foi daí que se enganou. Depois de três dias de sua morte, Jesus voltou a ressuscitar. O diabo mais furioso ficou. Então começou a perseguir os profetas, apóstolos, que Jesus tinha escolhido. E cada um teve sua morte horrível, mas não tanto como a de Jesus. Pedro, por ser ele o líder depois de Jesus, falava abertamente sobre os planos de Deus. Mas o diabo o seguia, até que fez com que os contras pegassem Simão Pedro e o levassem à morte. Simão Pedro não quis morrer como Jesus, pregado numa cruz de cabeça para cima. Pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois achava que não era digno de morrer como o seu mestre. E a este último, João Paulo II, veio o diabo novamente atrapalhar os seus compromissos. No entanto, bem no começo, entrou no coração de um contratado por eles mesmos, do Vaticano, para matar João Paulo II. Mas a bala não teve força suficiente, porque Maria, a mãe de Jesus, a desviou, por interferência de uma criança que João Paulo II segurava em seus braços. Vejam que foi uma criança indefesa que livrou da morte João Paulo II, por lutar tanto contra o aborto. E contra o desprezo que vem se mantendo dentro da igreja católica, lutou até o fim. E foi daí que, para terminar o seu trabalho, entregou-se, morrendo agonizadamente, por ver tanta crueldade. Seu sacrifício por ali se encerrou. Jesus, então, desligou-se do trono em Roma para vir ele mesmo a cuidar de seus filhos conservadores. Eis a minha história. João Paulo II, narrado por João XXIII. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, A Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz. A Palavra Viva de Deus, que serão chamados de Filhos da Luz. Amém.